Olá a todos, bem-vindos ao Flippa Books, meu nome é Flippa e eu hoje tenho aqui uma convidada muito especial, a minha irmã mais nova. Portanto, Leonor, bem-vinda ao Flippa Books uma vez mais. Leonor hoje está aqui para me ajudar a decidir a minha TBR para o mês de Março. Leonor, sabes o que é que é uma TBR? TBR é uma sigla para To Be Read, ou seja, são livros para ler num determinado espaço de tempo. Março. Neste caso, durante o mês de Março. Esta ideia é original do canal Books and Lala, ela fez isto com o marido dela. O marido escolheu a TBR para ela ler durante um determinado mês e eu achei que era uma ideia muito engraçada, então trouxe a minha irmã para me ajudar a fazer o mesmo. Eu vou dar várias categorias e ela vai ter que escolher através delas 4 livros para eu ler durante o mês de Março. O primeiro livro que ela vai ter que escolher para a minha TBR é um livro que eu mais estou a antecipar para Março de 2018. Portanto, livros daqueles que eu incluí no vídeo dos livros que eu mais estava a antecipar para o ano de 2018. E especificamente durante o mês de Março. Nós vamos olhar para esses livros e ela vai escolher um. Os outros 3 livros ela vai escolher da minha estante de TBR. Porque agora os meus livros para ler, a minha TBR física está toda combinada numa estante. Ela vai olhar para essa estante e vai escolher 3 livros. 1 com base na capa e somente na capa, 1 com base no título e 1 com base na sinopse. Para esta última categoria eu vou escolher 5 livros. Vou-te explicar mais ou menos o que é que cada um trata e ela vai escolher através da história em si. Portanto, Leonor, estás preparada? Estás preparada. Queres começar por alguma categoria em particular? Queres começar a escolher da estante ou queres escolher aqui dos mais antecipados? Não é começar, deixe que isto aqui deve não... Ok, vamos começar então por os meus livros mais antecipados do mês de Março de 2018. Para o mês de Março eu tenho 3 livros que eu estou bastante entusiasmada. Tenho a certeza que a este ponto, se eu tivesse de pesquisar, já haviam mais livros. Mas eu vou apenas deixar aqueles que tinha inicialmente no meu vídeo de mais aguardados, antecipados de 2018. Tenho então Children of Blood and Bone, de Tommy Adiemi. Tenho The Wicked Deep, de Shea Earnshaw. E tenho The Queens of Ennis Lear, de Tessa Gretton. E agora eu e a Leonor vamos dar uma olhada a estes 3 livros. Ela vai ver as capas, vai ver os títulos e a sinopse e vai de algum modo decidir aquilo que ela quer que eu leia. Vai ser interessante. Então pronto. O primeiro livro é este. Children of Blood and Bone, é Crianças de Sangue e Osso. Literalmente. Esta é a capa. Isto é o primeiro, penso que seja de uma trilogia de fantasia. E é a história de uma rapariga que vive num mundo que tinha muita magia. Magia essa que simplesmente desapareceu. E agora no presente ela tem a hipótese de recuperar toda essa magia e derrotar o rei, que é cruel, e restaurar o mundo dela. Depois temos este. The Wicked Deep. E a capa é a Vajira. A capa é a Vajira. Portanto, o título significa... Wicked é tipo... Maldoso. Deep é fundo. É uma história muito cheia de suspense e coisas assustadoras. Temos três irmãs que foram executadas por serem bruxas. Foram mandadas para o fundo do mar. Há muitos anos atrás. E agora no presente, nesta vila, elas voltam à terra tipo como fantasmas para assombrar essa vila. O que é que elas fazem? Elas possuem raparigas e assombram rapazes e tentam levá-los para o mar também para os matar. Portanto, é uma coisa assim muito macabra. O último é este. The Queens of Innisflyer. Esta é a capa. Esta é uma história de um reino que está em risco. Temos, penso que, três irmãs, exatamente, são as três filhas do rei, que vão juntar-se e combater aqui pelo reino delas. Para restaurar o reino e também para restaurar a magia. Acho que também é um reino em que magia desapareceu e tudo ficou vulnerável. Aí tens as tuas três hipóteses. Queres pensar um bocadinho? E já percebi porquê te esquecesse as tuas três. Bem interessante. São interessantes? Já. Então, e alguma te interessou mais em particular? Por causa da capa, por causa do título, por causa da história? Deixa eu parar em algum. Não tens de pensar muito. Eu sei, a primeira era sobre o quê? Esta aqui é sobre uma rapariga que vai a magia desaparecer do mundo. Ah, o que eu já ouvi. E ela tem a oportunidade de recuperá-la. Já dá. E derrotar o rei, que é super cruel. Ops. Só assim acho que eu escolhi o que eu acho. É? Ótimo! Então, a primeira escolha da Leonor é Children of Blood and Bone, da Tommy Adyemi. Que é, sem dúvida, um livro que eu estou muito entesiasmada. Tem sido muito falado no Booktube e ainda nem saiu. Eu tenho a certeza que vai ser um livro que vai dar muito de falar durante 2018. E eu estou muito contente por poder ler. De nada. De nada, Leonor. De nada. Vamos então escolher os próximos três. Queres escolher primeiro um livro pela capa, um livro pelo título? Começares pela capa. Ok, vamos começar pela capa. Pronto, desarruma tudo o que quiseres e podes ver as capas. E decidir qual é a que achas que eu quero ler. Eu acho que já estou de cair demais. Depois tu arrumas, não é? O resultado foi ela já conseguiu destruir toda a minha estante de TBR e escolheu aqueles que ela gostou mais da capa. E agora desses tens de escolher o único. Posso fazer isso? Não posso. Podes. Isto consegue ganhar. Isto consegue ganhar. Agora vocês ou menos, mas estão fora. Temos então o top 3 da Leonora. O que é que eu vou tirar para aqui? Então a Helena escolheu o livro que eu vou ler em março com base na capa. Agora a Helena vai escolher o próximo livro com base no título. E eu quando digo com base no título pode ser pelo título em si, estás a ver as palavras e o significado. Pode ser pelo grafismo, tipo a letra, se gostas da letra, como é que ele está escrito. Estás a ver? Pode ser qualquer motivo que envolva o título. Ok? Espero que tenhas noção que vais aparecer de pijama. Desculpa. Já escolheste? Não. Tens três opções? Tenho. Então chegamos ao top 3. Top 3 de livros que ela prefere. Os títulos. Temos Daughter of the Forest, We are the Ants and Since you've been gone. Desculpa, mas eu sou uma escolha fácil. Vai? Vai. A sério? Sim. Gostaste mesmo disso? Vai fixe? Só assim. O título intriga muito. Sabe o que é que diz o título? E não se quer traduzir isso? A filha da filha. Muito bem! Que pró! E por fim, a Lena vai escolher mais um livro que eu leio durante o mês de Março, desta vez baseado na sinopse e baseado nos cinco livros que eu escolhi para ela escolher. Tenho aqui cinco livros, vou dizer mais ou menos o que é que cada um trata e ela vai escolher com base nisso. Então, o primeiro livro que eu tenho aqui é The Emperor's Blade, do Brian Staveley. Eu estou muito ansiosa para ler este livro. Este livro é sobre três irmãos que são filhos do imperador. O imperador é assassinado e cada um destes irmãos está cada um no seu canto no mundo. Temos um irmão que é um guerreiro, temos o irmão que é o herdeiro e temos a irmã que de facto é a única pessoa que está no palácio quando o pai é assassinado e decide resolver o mistério do assassino do pai pelas próprias mãos. A seguir tenho aqui We Are The Ants, do Sean David Hutchinson e esta é a história do rapaz que é reputado por aliens. E esse aliens colho... 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 Ok. Se recheira. E esse aliens... Atenção, atenção. Eu vou começar a falar e tudo está assim. Tenho de recuperar logo o quê? Como eu. Colocam-lhe... Ok. Vá, vou começar. E esse aliens colocam-lhe... Opa. Esse aliens colocam-lhe o futuro da raça humana nas mãos. E ele é que vai decidir o que é que vai acontecer à raça humana a partir daí. A seguir tenho Traitor's Blade, do Sebastian de Castela, um livro que eu também quero bastante ler. É a história de um grupo de amigos que são guarda-costas de um nobre. Este nobre aparece assassinado um dia e o verdadeiro assassino anda a espalhar pistas e a tentar incriminar estes rapazes. Depois tenho Language of Thorns, da Leibard Dugal. Isto é uma coletânea de contos de um mundo que esta autora criou. Esta autora tem uma trilogia e uma duologia neste mundo. E nesse mundo existem, tipo, contos de fadas e histórias para crianças. E ela escreveu este livro que tem essas contos de fadas e essas coisas que existem nesse mundo. E por fim tenho The Thief, da Megan Wallen Turner. E este livro é sobre um ladrão que basicamente gaba-se de poder roubar tudo e mais alguma coisa. E é ele gabar-se tanto que faz com que ele seja preso. No entanto, há quem precise das capacidades dele como ladrão. Então acabam por libertá-lo se ele for roubar um objeto lendário. Tens então 5 sinopses, 5 livros. Escolhe! Lembras-te do que é que é cada um? Mais ou menos? Já foste escolhendo? Já! Ah, ok. E quais são as opções mais fortes? São estas duas? Escolhe como quiseres! A decisão é tua! Aliens! Assassinos! Ladrões! Contos de fadas! E imperador e irmãos! Sim? Bom! Tadá! E a Lenon escolheu então 4 livros para a minha TBR de Março. Vai ser a minha base para a TBR de Março. E os livros que ela escolheu foram então, primeiro, Children of Blood and Bone, de Tommy Adiemi. Este livro sai dia 6 de Março, por isso ainda bem que sai no início do mês, porque senão eu não conseguia ler. Depois a Lenon escolheu A Conquistadora, de Teresa Medeiros. Este livro é um romance de época que me foi oferecido pela Jojo. Ela ofereceu mesmo para eu ter a oportunidade de ler um romance de época que nunca cheguei a ler. Portanto, obrigada por me meteres neste caminho para ler este livro. Depois a Lenon escolheu Daughter of the Forest, de Juliette Murielier. E a Lenon não sabia isto, mas eu queria ler este livro ainda em Fevereiro. Mas não faz mal, porque eu assim vou deixá-lo mesmo para o final do mês, para começar, talvez em Fevereiro, e terminar em Março, de certeza absoluta, porque eu quero mesmo muito ler este livro. E por fim, a Lenon escolheu, para eu ler durante o mês de Março, The Empress Blades, de Brian Stabley. Que é um livro que eu estou super, super entusiasmada. É o primeiro livro de uma trilogia de fantasia. Muito obrigada! Obrigada a minha maninha por me ajudar os melhores livros que eu vou ler durante o mês de Março. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e de ver os livros que eu vou estar a ler em Março. Falem comigo nos comentários. Até ao próximo vídeo. Diz adeus Lenon. Tchau!